Olá, meu nome é Bruna. Eu sou engenheira de alimentos, consultora de alimentos. E eu fui para a imersão da Mayara porque eu realmente estava perdida. Eu acho que é o que acontece com muitos profissionais. Muitos querem atuar como consultores de alimentos, porém não sabem como começar. Então eu comprei o livro, gostei muito do conteúdo, o que me motivou a também comprar a imersão. Então eu participei da última imersão em Porto Alegre e realmente foi um divisor de águas na carreira, como eles mesmos falam. Foi uma experiência transformadora, enriquecedora. Você aprende, além da consultoria, outras técnicas de como se portar, de como abordar o seu cliente, de como vender o seu trabalho, como se vender. Então foi uma experiência muito boa e eu recomendo a todos os profissionais, tanto os que querem começar, como os que já atuam na área da consultoria de alimentos, para aprofundar os conhecimentos. É uma imersão realmente muito boa. Recomendo muito.